Um novo ano que começa e que a gente começa sempre com muita esperança de lutar, de vencer, de virar o jogo nesse país que está tão cansado de tanta disputa, tanto sofrimento que a gente está vivendo agora, numa situação terrível em que um governo que foi eleito, ele passa os limites da democracia e permite o rearmamento, o armamento do povo brasileiro, permite a violência, atos terroristas, permite que se aumente a exploração sobre os trabalhadores e sobre o povo brasileiro. E mais que isso, entrega de bandeja os nossos recursos para os países estrangeiros, particularmente o petróleo do pré-sal, que está sendo todo santo dia entregue aos pedacinhos para os investidores estrangeiros, as empresas estrangeiras. Mas nós vamos lutar contra isso, 2020 vai ser um ano de muita luta, um ano em que nós vamos ter eleições municipais, em que o povo brasileiro vai poder votar nas suas cidades, para prefeito, para vereador, e tenho certeza, vai ser uma virada na situação política do país, porque o povo brasileiro já não aguenta mais essa situação terrível. E não sou eu que estou falando isso não, basta olhar as pesquisas de fim de ano, a opinião do povo sobre o governo Bolsonaro, sobre ele próprio, enfim, sobre tudo que ele representa, para a gente saber que as coisas estão mudando, a opinião do povo está mudando, certo? E nós vamos chegar em outubro desse ano, com certeza, com uma situação política onde em diversas cidades do Brasil vai ser possível virar o jogo, colocar governos democráticos, populares, que pensem em primeiro lugar no emprego do povo brasileiro, nas questões de qualidade de vida, particularmente a saúde, a educação, e que visem, busquem resolver problemas estruturais nas cidades, como é o problema da habitação, do transporte, do meio ambiente. Essas questões são questões centrais no debate que nós vamos ter esse ano. E eu queria falar um pouco com vocês hoje, de algumas questões que a gente observou nesses dias nos jornais. Primeiro, um economista que trabalha para a Fiesp, ele fez um cálculo de que se o governo brasileiro tivesse, em 2018, em 2019, no governo Temer e no primeiro ano do Bolsonaro, reduzido as taxas de juros da Selic ao nível que deveriam ter sido reduzidas, por conta do próprio mercado, como eles gostam de falar, o Brasil teria deixado de aumentar a sua dívida interna, a dívida pública, em 300 bilhões de reais. Veja só vocês, 300 bilhões de reais foi o que aumentou a dívida brasileira, que vamos ter que pagar algum dia, ou vamos ter que rediscutir essa dívida. Esses 300 bilhões aumentaram simplesmente porque o senhor Meirelles, que era ministro da Fazenda do governo Michel Temer, e o senhor Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, que é o mesmo cargo do governo Bolsonaro, mantém os juros além do necessário. E isso, obviamente, drena recursos de todo o povo brasileiro para a mão dos banqueiros, dos chamados investidores, que é uma parcela ínfima da população brasileira, não mais do que 1%. Pois bem, enquanto nós estamos gastando em juros, porque isso, desses 300 bilhões de aumento na dívida, decorre em juros. Nós temos que pagar os juros. Nós temos que enfrentar uma emenda constitucional 95, que foi produzida no governo Temer, que limita violentamente os gastos do governo, independente de qualquer situação econômica que a gente esteja vivendo. Pois bem, o orçamento da saúde para o ano que vem, é o mesmo orçamento que nós tivemos no ano passado. Ou seja, a saúde, a educação, todos os gastos do governo estão no limite. Nada será aumentado. E o governo fez exatamente isso. Aprovou um orçamento onde não existe nenhum recurso a mais para a saúde, além do mínimo constitucional que já está lá previsto. Então, não houve aumento. E eu quero pegar aqui uma notícia que saiu no jornal Valor Econômico, no jornal de ontem, que diz que nos últimos 8 anos foram fechados 560 hospitais privados no Brasil. Não são hospitais públicos, hospitais privados. 560 hospitais privados foram fechados. 35 mil leitos foram extintos nesses 560 hospitais. e outros leitos em outros hospitais que não chegaram a ser fechados. Desses 560 hospitais, 73% eram hospitais privados com fins lucrativos. E 26% eram filantrópicos, sem fins lucrativos. Ao mesmo tempo que foram fechados 35 mil leitos de hospitais privados, foram criados 9.200 leitos em hospitais públicos. Leitos públicos pagos com recursos de imposto. Esses proprietários de hospitais atribuem a esse fechamento a baixa do valor da tabela SUS. Ou seja, o que eles dizem aqui? Que 50% dos atendimentos nesses hospitais eram de pessoas encaminhadas pelo Sistema Único de Saúde. Só que o SUS paga para cada procedimento de acordo com uma tabela. E eles reclamam que essa tabela está muito baixa. E ao não ter usuários pagos pelo SUS, eles acabam não tendo usuários suficientes para se manterem abertos. Ou seja, é evidente que o sistema brasileiro que nós vivemos aqui, o sistema de saúde, é um sistema público e privado. Público, nós temos o Sistema Único de Saúde. E o privado, qualquer pessoa que tenha dinheiro para pagar, pode ir num hospital, num médico, fazer um exame de laboratório, pagando, certo? A maioria das pessoas não conseguem pagar. A maioria, que eu digo 90% das pessoas, dependem do Sistema Único de Saúde, certo? Do Sistema Único de Saúde. E os próprios hospitais também dependem do Sistema Único de Saúde para continuar funcionando, porque eles não têm gente suficiente para pagar. A não ser o Einstein, o Sírio-Libanês, esses grandes hospitais, a maioria não tem condições de sobreviver se não tiver usuário bancado pelo Sistema Único de Saúde. Então nós estamos vivendo uma situação na área da saúde que é terrível. As pessoas têm dificuldade de serem atendidas na Unidade Básica de Saúde. Eu estive conversando em vários bairros de São Paulo. O povo de São Paulo está de saco cheio, porque o cara vai lá, vai marcar uma consulta, a consulta demora meses para ser marcada, aí o médico pede um exame, o exame é mais não sei quantos meses, e se precisar de uma operação, sabe Deus quando será essa operação. Essa é a realidade de São Paulo, a maior cidade do país, a cidade com o maior recurso público para poder efetivar um sistema de saúde de qualidade. Pois bem, então as pessoas estão tendo que gastar dinheiro, os seus recursos, o pouco dinheiro que tem, para tentar fazer um exame por fora do SUS, para tentar pagar um médico por fora do SUS. Mas as pessoas têm limites. O desemprego aqui na cidade de São Paulo é de um milhão de pessoas, que estão paradas, sem trabalhar, aqui nessa virada do ano. Então é uma situação muito crítica. Nós precisamos realmente resolver o problema de saúde no Brasil. E para resolver esse problema, nós precisamos exatamente reforçar o sistema único de saúde. E aí cabem duas coisas, no meu modo de ver. Em primeiro lugar, essa emenda 95. Nós precisamos revogar essa emenda 95 que limita o gasto. Ela é um garrote nas despesas públicas. Então precisamos limitar os gastos, aliás, revogar o limite de gastos da emenda 95. Fundamental. Segundo lugar, os municípios têm que fazer uma verdadeira reforma tributária. E eu quero dizer isso aqui para o povo de São Paulo. Aqui em São Paulo, tem bilionários que moram nessa cidade, bilionários que são empresários, que exploram serviços nessa cidade de São Paulo. Então, por exemplo, você tem redes de supermercados que são gigantescas. Você tem redes de farmácia. Quem anda por São Paulo já observou que quase não existe mais aquela farmáciazinha de bairro. O que existe agora são redes. Você tem aqui redes de transporte, como Uber. Empresas de transporte como Uber, como Cabify, como agora Rappi, como essas empresas de entrega. São empresas que estão cada vez faturando mais. Então, é necessário que São Paulo, como pode fazer também o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, as grandes cidades, Campinas, Santos, elas extraiam mais recursos desses grandes empreendimentos bilionários. É necessário que a gente faça uma reforma tributária. Tirando de quem? Não da classe média, que a classe média já está pagando o máximo que pode pagar. Mas tirando dos bilionários. Por exemplo, a questão da transmissão de propriedade de imóveis. A pessoa compra um imóvel, certo? Ou vende um imóvel, faz uma transação imobiliária, tem que pagar imposto. Esse imposto tem que ser modificado. Aqueles imóveis de baixo valor não têm que pagar esse imposto. Agora, os imóveis de alto valor têm que pagar mais ainda pela transferência. Então, nós temos que fazer uma política que tire mais de quem tem muito e financie com esse recurso novo o SUS, o Sistema Único de Saúde. Isso é fundamental, nós precisamos dar essa virada. Nós estamos vivendo em São Paulo uma situação de verdadeiro caos na saúde. São vários hospitais, não agora, não estou falando dos privados, hospitais públicos que estão numa situação caótica aqui. E para isso, nós precisamos dar uma mudança. O Bruno Covas, que é o prefeito de São Paulo, está dizendo que esse ano ele vai ter muito dinheiro em caixa, que ele recuperou as finanças, aumentou a arrecadação. Bom, é estranho, porque a Prefeitura de São Paulo fechou esse ano, o ano passado, 2019, fechou o dia 31 de dezembro, com mais de 10 bilhões em caixa. Agora ele vem dizer que aumentou a arrecadação, vai aumentar a arrecadação em 2020. Então ele está deixando, ou ele está deixando tudo para gastar no último ano, para querer fazer alguma coisa e tentar a reeleição, ou ele, de fato, está fazendo uma mágica que a gente não sabe de onde tirou. Mas o fato é o seguinte, só esse recurso ordinário da Prefeitura não basta. Nós precisamos arrecadar um plus a mais, porque nós precisamos de um investimento em saúde, que é um investimento para efetivamente melhorar. para ter médico para atender nas unidades básicas de saúde, para ter laboratórios que façam os exames com rapidez, para que as pessoas tenham o resultado do exame rapidamente. Se ela tiver uma doença grave, ela inicie imediatamente o tratamento. Nós precisamos garantir remédios para as pessoas, porque o governo federal está acabando com os programas de remédio popular, com farmácia popular, ele está acabando com esses remédios. Então nós precisamos garantir isso. Então, gente, duas coisas que nós vamos batalhar esse ano aqui. Primeiro, vamos debater e vamos insistir na revogação da Emenda 95. Vai ter a reforma tributária discutida em Brasília. Não se faz reforma tributária com a Emenda 95. Segunda coisa, vamos levantar a bandeira de tirar de quem tem muito para favorecer a maioria do povo brasileiro. Para favorecer aqueles que não têm nada ou que têm muito pouco. e até mesmo a classe média que tem um pouquinho a mais. Nós precisamos beneficiar esses e tirar dos bilionários. O Brasil é o país da desigualdade social. O Brasil é o país onde as pessoas, 1% da população, detém quase 40% da renda. Não pode continuar dessa forma. Esse país tem que ser mais igual. Nós precisamos mudar isso daí. E essa vai ser uma grande luta em 2020. E para isso a gente conta com vocês. Um grande abraço. Um feliz ano novo. Vamos lutar e vamos vencer.